Além do conhecimento técnico do colaborador, um dos requisitos fundamentais para manter a empregabilidade é fazer uso das técnicas comportamentais, sabendo usar suas reais competências, trabalhar em equipe, encarar metas e ter projeção profissional. Vamos iniciar então. Então, ponto importante para o colaborador são os requisitos que a empresa necessita para que ele possa continuar ou manter-se dentro do mercado consumidor. Mas além disso, hoje as empresas estão um pouco mais focadas no lado de técnicas comportamentais. E até digo mais, gente, existem empresas que elas estão muito mais preocupadas com o comportamento humano do que a parte de requisitos pedidos por ela. E aí, quais são esses comportamentos? É você trabalhar em equipe, é você projetar meta, é você ser focado, é você ter criatividade, é você ter inovação, de uma forma você colaborar com o desenvolvimento da empresa. Esse é um dos perfis mais desejados pelas organizações. Se você foi convidado a participar de um processo seletivo, passou nas seleções e já irá iniciar suas atividades profissionais, parabéns! Não existe maior alegria no meio profissional quando nós conseguimos cumprir os requisitos fundamentais que a empresa deseja, os requisitos comportamentais que a empresa almeja, passar por esse processo seletivo. Passei, então, no processo seletivo, passo na seleção, tanto com o pessoal do RH, tanto quanto o profissional da área que vai ser responsável pelo meu trabalho, e vou começar as minhas atividades profissionais. Vou começar a trabalhar dentro dessa empresa. São parâmetros que vão acontecendo no cotidiano, e aí é aquela alegria de saber que eu fui selecionado a trabalhar naquela empresa. Aí, então, a gente precisa... Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Não, é isso aqui mesmo. Vamos ter algumas éticas de evitar algumas coisas que acaba fazendo no trabalho e que pode ser que percamos ponto aí com gestores, com líderes da empresa. É importante que após conseguir a colocação no mercado de trabalho, independente do cargo ou função a executar, você deve manter um bom comportamento profissional, evitando as situações a seguir. Então, não é porque eu consegui esse trabalho que eu vou fazer as coisas de qualquer jeito, porque eu acho que, eu estando registrado, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero dentro da empresa. Para que eu possa manter a empregabilidade dentro da empresa, eu preciso seguir um comportamento. E qual é esse comportamento? Primeiro, não utilize palavra de baixo calão. Então, palavras de baixo calão são palavras absurdas, palavras feias, né? Palavras que, desde criança, nossos pais sempre falavam que ia dar um tapa na boca se a gente falasse algum palavrão, alguma coisa de baixo calão, que eu não preciso nem explicar o que é. Não saia falando o que lhe vem na cabeça. Às vezes, na hora do nervo, acaba falando coisas que não deve. E isso pode acarretar em problemas lá na frente. Não demonstre cansaço, desmotivação ou insegurança. Também não demonstrar que eu estou cansado com o trabalho, que eu estou desmotivado com aquilo que eu faço, ou que eu estou inseguro de aprender algo novo. Não assuma muitas tarefas, sufocando a sua capacidade. Isso também é algo muito importante, porque às vezes a gente, tudo que nossos líderes vão passando para nós, nós vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, e aí acabamos percebendo que nós estamos sufocando de tanta coisa que se tem para fazer, mas nós não tivemos coragem de falar que a gente não daria conta de assumir tanta coisa. Não tenha descontrole emocional. O que é não ter descontrole emocional? É você, de repente, pirar. Começar a chorar, jogar as coisas, bater na mesa. Porque isso pode acontecer pelo fato de você ter assumido muitas tarefas e perceber que você não vai dar conta de entregar no tempo previsto. Não fique falando dos problemas pessoais. Embora nós ficamos muito mais tempo dentro da empresa do que dentro da nossa casa, nós conversamos muito mais com as pessoas do nosso âmbito profissional do que as pessoas que estão na nossa casa. E aí a gente dá até como exemplo a pessoa que trabalha o dia inteiro, estuda à noite e vai em casa só para dormir. Então, normalmente, ela acaba desabafando com as pessoas que estão ao redor dela. Não é proibido, tá? Mas não precisa ficar falando tudo o que acontece na sua vida, passando, de repente, os seus problemas para que as pessoas também possam resolver. Não deixe de honrar seus compromissos, prazos e metas. Por isso que eu falo lá em cima, não assuma muitas tarefas. Porque se você fazer aquilo que você tem certeza que vai conseguir entregar no prazo correto, com certeza você vai ganhar maior credibilidade dentro da empresa. Então, honre os compromissos da empresa de acordo com as tarefas que você acredita que é capaz de fazer. Não deixe de respeitar a hierarquia. Isso também é um ponto muito importante. Toda empresa, ela vive de hierarquia. Então, não queira passar por alguém acima de você. Por exemplo, eu sou o funcionário, você é líder e a outra pessoa é diretor. E aí eu preciso repassar uma informação. Ao invés de eu passar para o meu líder, eu já vou direto na sala da direção. Isso é pular hierarquia. Então, a hierarquia existe para ser respeitada. Não fique justificando os seus erros, colocando a culpa nos outros. Dificilmente as pessoas conseguem assumir que errou. Por, de repente, distração ou por algum outro motivo. Mas é inadmissível você ficar dizendo que errou porque o outro ficou falando na sua cabeça. Ou que você errou porque o outro pediu para você fazer desse jeito. Não justifique seus erros nas outras pessoas. Não descuide da aparência. Não é porque agora eu estou trabalhando na empresa, com CLT, com registro, que eu vou trabalhar de qualquer jeito. A aparência ainda continua sendo o seu cartão de visita, mas agora dentro da empresa. Não demonstre sofrimento nas delegações das tarefas. Então, toda vez que for dar tarefa para vocês, não fique com aquela cara de desanimado, com aquela cara de mas eu de novo? Isso pode, de repente, vir à tona algo que poderia te dar um cargo de maior confiança. Um cargo que você tanto almeja dentro da empresa. Às vezes, as delegações são feitas, são dadas, para que você possa mostrar que é capaz de ter um cargo maior ou melhor dentro da empresa. Não fique falando que o trabalho dos outros é moleza. Então, você tem que cuidar do seu trabalho. O que o outro faz ou deixa de fazer, já não cabe a você saber se é algo mais fácil ou algo mais difícil. Não desconte nos outros os seus problemas e mau humor. Se você brigou com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, quem trabalha dentro da empresa não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, não tente descontar os seus problemas nas pessoas que estão ao seu redor. Não se envolva em fofocas. Isso é difícil, né? Mas não é impossível. Então, tome cuidado para você não ser o alvo final depois da fofoca. Não prejudique os outros. E eu gosto de uma frase que fala assim, que se você derruba as pessoas, a hora que você cai, dificilmente você levanta. Não fale mal da empresa. Porque se você falar mal da empresa na qual você está hoje, provavelmente você também irá falar mal das próximas. E isso pode também ser passado de empresa para empresa. Então, de repente, a empresa liga pedindo uma informação sua e pode, de repente, falar que você não gostou de trabalhar lá por esse motivo. Então, por mais que a empresa não seja tão agradável, jamais fale mal da mesma.